A gente vai lembrar 30 anos sem Gonzaguinha. Gonzaguinha faleceu dia 29 de abril, incidente de carro. A gente vai lembrar um pouquinho dele aqui e a história que ele tem com o futebol, que é bem legal. Vamos lá. Vamos ver se roda. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha, nasceu no Rio de Janeiro, em 22 de setembro de 1945. Filho de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, criado no Morro do Estácio, a música era o caminho certo em sua vida. Mas se a música popular brasileira ganhou um dos seus maiores cronistas, o futebol perdeu um bom atacante, pois era lá na frente que o vascaíno Gonzaguinha gostava de jogar nas peladas da vida. Como nesse grenal de músicos na cidade de Canela. Ele partia para o ataque também nas suas músicas, driblando a censura e a ditadura, com metáforas futebolísticas em canções como Se o meu time não fosse campeão, gravado pelo grupo NTD4. Nem ligo se estou atrasado no meu aluguel. E daí se a aliança da nega tá lá no penho. O Mickey Cidane, o Gringo, o Banco e o Papel, tem birita de sobra no copo, acabou minha dor. E ele gritava com fiel a paixão, salve o meu time querido do meu coração. Hoje eu só quero saber da comemoração, e nem quero pensar se meu time não fosse o campeão. Sorrindo ele me segredou, vai fazer uma revolução. Geraldinos e Arquibaldos. É cama de gato, olha a garra dele. É cama de gato, no campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela pra poder ganhar. Os mamães diz não, papai diz não, vovó diz não. E por falar em Pelé. Crack mesmo é o tal do brasileiro. Corre o campo, se estrepa o ano inteiro Vai pra ponta e corre e cabeceia E ele mesmo é o goleiro que escanteia Ele é o gandula, é o gandula que apoia no forço a pelota E essa galera imensa Que a equipe incendeia Gonzaguinha nos deixou precocemente, aos 45 anos de idade Vítima de um acidente de carro, há 30 anos É você, meu brasileiro Carregando esse time de terceira divisão Nesse jogo tem gol, mas que emoção Coro Cru também é um mata-fone Isso aí Eu sempre achei ele muito parecido fisicamente com Sócrates Muito bom, Bruno, muito bom, muito bom Bruno E. Vandeco, muito bom, gostei Eu sempre achei ele muito parecido com Sócrates fisicamente Magrão, barbudo, sempre achei ele muito parecido De esquerda Você vê as músicas dele cheias de metáforas Pra plena ditadura, né Eu acho que os anos 80, os anos 70 Tem, mais os anos 80 que eu vi Tem muito a cara dele Tem alguns artistas que me marcam muito Ele, o Cazuza, os anos 80 Eu olho os anos 80 Eu falo os anos 80, eu lembro dessas pessoas Vem logo na minha cabeça E ele era um grande compositor, né Assim, não só ele cantava, né Como tem contado por Elis Regina Por vários Você vê essa do MPB 4 também É um tremendo artista que foi muito cedo 45 anos, né Eu lembro, eu lembro da morte dele Eu lembro que deu no rádio Acidente de carro, né Acidente de carro, né Tava saindo de um show, né Aquela É o clássico, né Saindo de um show, né Cansado Não sei se era Eu acho que era ele mesmo que tava dirigindo, né É E Infelizmente ele Eu acho que Eu não sei como é que tá hoje Ele é muito lembrado Pela Pela Ele é muito reconhecido hoje Pela galera de hoje Mas vale a pena procurar no Spotify Eu já baixei alguns discos dele São discos fantásticos Ele cantava muito, cara A voz dele era uma voz muito Muito forte, muito potente, né Essa música Por falar em Pelé, né Você vê que inclusive Que é um rock, né Não é um samba Não é uma coisa Assim, normal É um rock É um rock and roll É a música mais lenta Que ele cantava, né Bem pesado, né E é isso É uma grande lembrança Grande lembrança Eu tava pensando, né De a gente fazer aqui Muita gente falou do Senna, né Mas Fez 27 anos, né Agora, né Foi É Mas acho que foi Acho que foi Muito bom, cara Foi mais redondinho, né Mais redondo É E acho que também, cara Que é Também é um personagem importante, né Que a gente viu aí Muito, né Também que a gente conversa bastante Ele conta na época de 85 Na Gereta Jardim Ele teve presença Marcante, né Nos comícios Ele aparecia muito nos comícios também Uma figura histórica Da música popular E tem aquele Tem um musical, né Com o Júlio Você que sai, mano Que faz o Sob Pressão Ah, sei Sei, o doutor, né Júlio É Vou ver aqui o nome dele É Ele tem um musical Contando a vida do Gonzaguinha, né Com ele Que não é uma vida Não foi uma vida muito fácil, né Júlio Andrade Júlio Andrade A questão dele com o Com o Luiz Gonzaga O Gonzaga, né Eles tiveram muitos problemas, né Também teve minissérie disso, não teve? Teve Teve Filme Filme que virou minissérie Filme que virou minissérie O minissérie que virou filme É Foi repartido Histórias interessantes aí de vida São personagens importantes Da cultura brasileira Nos anos Século XX Preciso Filme que virou minissérie 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 Filme que virou minissérie